Uma mulher de 35 anos que trabalha colocando piercing também fazia cirurgias para corrigir orelha de abano, retirava queloide do rosto e corrigir até o umbigo dos pacientes. O negócio dela não era piercing? Enfim, as cirurgias eram realizadas numa sala anexa à casa dela, no mesmo local onde ficavam os animais de estimação. Na rede social, Larissa postava fotos dos procedimentos que realizava. Cirurgia para retirada de queloides na face, correção de orelha de abano e de lóbulos. A mulher de 35 anos é, na verdade, uma bodypiercer, profissional que coloca piercing. Até para a atuação como bodypiercer, ela não cumpria os requisitos sanitários, ela não possui alvará sanitário nem para atuar como bodypiercer. Quem dirá para realizar procedimentos cirúrgicos? É uma pessoa, lembrando que não possui nenhuma formação de nível superior em área da saúde, o que ela possui é um curso técnico de biossegurança, com a carga horária de 12 horas, que é o requisito exigido para fazer a aplicação de piercing, mas que comercializava de maneira ostensiva diversos tipos de cirurgia, colocando então em risco a saúde e a segurança de um número muito grande de consumidores. Enquanto uma otoplastia, cirurgia plástica na orelha, custa em média 9 mil reais, ela cobrava 1.800. As cirurgias com uso de anestésico e todos os riscos que envolvem uma sedação eram feitas na sala da casa dela, por onde inclusive passavam os animais de estimação, sem nenhuma higiene. A polícia quer saber como ela teve acesso a esse material de uso exclusivo de médicos e dentistas. Qualquer procedimento que mexa com a saúde das pessoas, com a aplicação de anestésicos, com a utilização de bisturis, com a realização de suturas, todos esses procedimentos que caberiam apenas a profissionais da área da saúde e realização, quiçá uma pessoa que possui um curso técnico de biossegurança. Larissa Alves Plaza foi presa por exercício ilegal da medicina e por executar serviço de alto grau de periculosidade. A pena é de quatro anos de detenção. A presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Goiás, diz que os pacientes correram sérios riscos. Primeiro, riscos anestésicos. Porque o anestésico local, que é o produto inoculado nesses pacientes para permitir a realização de um procedimento mais confortável, menos doloroso, o anestésico local contém substâncias que podem, inclusive, causar arritmias cardíacas e parada cardíaca. Então, assim, é completamente contraindicado fazer anestésico local fora de um ambiente que tenha condição de atender complicações dessa natureza. Ela orienta que a escolha de um profissional não deve ser feita pela rede social. Um médico que realiza cirurgias plásticas estuda há anos para se preparar para possíveis complicações. O médico, para ser um membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, ele precisa ter seis anos de medicina, três anos de formação em cirurgia geral, três anos de formação em cirurgia plástica, residência médica, tá? Então, assim, foram doze anos estudando. E, ao final desse período, ele vai fazer uma prova de qualificação. Para entrar na sociedade, ele tem que fazer uma prova para ver se ele realmente tem a diferenciação técnica que a sociedade exige. Ela afirma que o preço também não deve pautar a escolha. É muito importante que o paciente saiba separar o que é um bom profissional do que é uma pessoa que faz marketing. Porque marketing é uma coisa simples. Basta a pessoa ter uma boa aparência, contrata uma boa empresa de marketing e ela pode vender aquele serviço com a banalização que tem acontecido hoje.